Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês o modelo Elite 2023. Então vamos lá? Pessoal, a pedido de vocês, colocamos muitas e muitas modificações na Elite 2023 e vocês vão ficar muito felizes, porque hoje ela aceita todo tipo de acessório, ela aceita muitos acessórios que a gente produz e também acessórios de chineses, que são os acessórios mais baratos aí, então vocês vão gostar das modificações aqui. Eu vou mostrar cada modificação para vocês aqui e vocês vão gostar. Ponteira pessoal, o modelo 2023 já tem a ponteira que aceita o handguard chinês, aceita o nosso handguard, e também aceita o tubo do supressor sobre cano e também tem a regulagem de potência aqui. Também tem os dois parafusos aqui para você fixar o cano, lembrando, esses dois parafusos uma vez apertado, arrochado, fica difícil de tirar o cano, tá? Então tome cuidado em hora de apertar. Um parafuso só já é o suficiente para você fazer os ajustes, ok? Outra modificação também é uma tela de dois estágios que vocês vão gostar muito dessa modificação, então a arma vai ter dois estágios de potência e também o guarda-mato que foi feito mais resistente aqui, mais reforçado, ok? Então esse é o modelo 2023, então vou fazer uma montagem rápida aqui do modelo mais barato que vocês conseguem ter aí, se vocês fizerem as modificações certinhas, vocês vão gostar do kit da Elite aqui, modelo 2023. Vamos voltar tudo aqui. Bom pessoal, quando vocês recebem o kit, o primeiro teste que vocês têm que fazer é o engatilhamento, olha só, primeiro estágio, segundo estágio, esse é o esforço que você vai ter em armar ela, tá? Então esse é o esforço aqui, não tem jeito de modificar. Verifica o gatilho, ok? Está funcionando perfeitamente. Vamos também testar aqui a trava de segurança. Trava de segurança, puxou, não dispara, ok? Destravou, disparou, ok? Lembrando que esse briche, ele sai facilmente pessoal, olha só, puxa aqui e ele sai. Então vamos aqui a montagem. Pessoal, o que você precisa para montar um kit Elite 2023? Primeiramente um cano, peguei esse cano aqui, é um 635 de 18 polegadas. Lembrando que o cano tem que ter 14,5 milímetros para entrar certinho na ponteira. Então se o seu cano que você escolher for mais grosso que isso, você vai ter que rebaixar para 14,5. Ou se for mais fino, você vai ter que mandar embuchar. Então, tome cuidado na hora de escolher o seu cano. O rebaixo aqui é padrão, tá? Para os 4,5, 5,5 e os 6,35. Outro teste que você tem que fazer se o torneiro fizer lá o seu rebaixo, ver se está correndo macio o briche, tá? O briche tem que correr macio, macio, macio. Porque se ele estiver correndo, enroscando, coisa parecida, fica muito difícil de amar. Aconselho a comprar os nossos canos que já estão prontos para esses kits, tá? Mas tem gente que gosta de comprar canos diferentes, então tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então está aqui, funciona perfeitamente. Olha como é fácil instalar o cano quando é padrão, tá? Você vai colocar aqui novamente o briche. Coloca-se o briche no primeiro estágio e você vai colocar o cano. O cano entra muito fácil e você vai deixar a boca do cano aqui, onde coloca o chumbo, aparecendo, tá? Apareceu aqui a boca do cano, você pode apertar esse parafuso da frente. É o suficiente para fixar, não precisa apertar o de trás, não. O de trás é só um reforço, ok? Não precisa apertar muito, porque depois você vai fazer os ajustes final e você aperta os dois bem forte, ok? Lembrando que os nossos kits 2023 servem qualquer válvula. Serve a nossa válvula, está aqui, é padrão nosso, arrosqueia aqui perfeitamente. Entra normal aqui. Aceita a válvula reguladora da China e também aceita a válvula mais barata da China, que é essa válvula aqui. Ela já vem pronta, é só você instalar, ok? Ela vai vindo aqui. A válvula está testada, já vem testada. E vem a bucha chinesa. Está aqui a bucha chinesa. A bucha chinesa, pessoal, ela tem uma meia lua aqui. Essa meia lua tem que ficar para o lado de cima, tá? Então você vai fazer a instalação da bucha chinesa, você vai colocar aqui. Ela vai entrar perfeitamente. Ela entra mais folgada do que da Tiger e da Caçadora, tá? Então essa aqui você não vai ter que disparar para ela entrar, não. Ela já vai entrar aqui bem folgada, tá? Você vem com a válvula chinesa e começa a apertar. O bico ficou para cima, o manômetro ficou para baixo. Você vai ter que ajustar. Você vai ter que mexer aqui nessa bucha para deixar na maneira que você quer, ó. Ok? O manômetro ficou desse lado aqui, que é o lado que você está tirando. Então fica fácil você olhar a pressão. Do lado de cá é o bico de encher. Então você pode apertar até mais um pouquinho aqui. Ok, beleza. Estou sem cilindro chinês. Vou usar o nosso cilindro nacional mesmo aqui, ok, pessoal? Pessoal, dessa maneira, basta você encher que ela já está funcionando. Já está disparando, tá? Encheu aqui, puxou, já está disparando. Está pronta para tirar. Mas tem clientes que gostam de colocar mais acessórios. Você pode colocar um supressor de ponta de cano ou você pode colocar um supressor sobre cano. Passa-se uma graxinha aqui para ficar fácil tirar da próxima vez, tá? Mas vamos aqui. Esse cano é 18 polegadas, o supressor de sobre cano é para 18 polegadas. Ele é oco, tá? Ele é oco. Não precisa ficar preocupado que abafa tranquilamente. Está pronta para você efetuar os seus disparos. Se você desejar pegar um handguard nosso de 3D, também serve. É muito simples. Coloca-se aqui. Aqui embaixo tem um parafuso para você apertar, tá bom? Você coloca e aperta. Você pode comprar também um handguard da China. Não tem problema algum. Está pronta aqui. Muito simples de montar. Muito fácil. As chaves já acompanham ela. Então você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Vocês viram aqui que eu não fiz nada além do normal e montar aqui para vocês, tá bom? Lembrando, o cano tem que fazer o rebaixo perfeito. Tem que polir para que fique fácil de armar. Esse cano já era meu. Já estava em uma das minhas armas. Então ela já está polido. Olha só. Lembrando que você usa esse dedo aqui para escorar aqui no guarda-mata, tá bom? Gatilho. Como você faz a regulagem de gatilho, pessoal? Coloca nos dois estágios aqui. Pega a chave Allen. Aperta até disparar. Disparou, ok? Você dá de uma a duas voltas ao contrário. De acordo que você queira. Ou mais sensível ou menos sensível. Colocar aqui com uma volta ao contrário. Completa. Vamos ver se vai segurar. Primeiro, segurou. Segundo, segurou. Puxou para trás. Está prontinha para você efetuar os seus disparos. Então está aqui pronto já o kit Elite 2023. Para quem desejar adquirir, basta entrar em contato pelo WhatsApp com a Sandra, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. lys Armandoissa Obrigado.